Salve, galera do canal Raflamelo! Estamos de volta para mais um vídeo e vocês já sabem, cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos pelos grupos de WhatsApp, se você ainda não é inscrito, esse botão vermelho você se inscreve e ativa o sininho para receber as nossas notificações. Quer fazer parte do nosso canal no Telegram? O link está na descrição desse vídeo. Agora, se você quiser entrar no nosso grupo, você baixa o aplicativo e coloca aí Grupo Raflamelo, tem mais de duas mil pessoas falando de Flamengo 24 horas. Nós voltamos com a nossa novidade, os salves, vocês lembram? Vamos abraçar você que colocou aí o seu nome, a sua cidade, o seu comentário no último vídeo. Só que dessa vez, com ela, a nossa nova integrante, Bia Fla, virá com tudo aqui no final desse vídeo. Assiste até o final porque tem muita informação boa. A gente já começa com o fim da novela. O Flamengo acerta o seu terceiro reforço para o segundo semestre. O Meia Gerson se junta a Rafinha e Pablo Mari. Dá gosto ver o Flamengo contratando jogadores do futebol europeu. É um novo patamar, outro patamar. Eu sempre falo aqui que o Flamengo, depois aí da vinda de Jorge Jesus, Rafinha, é um clube europeu no Brasil. E está se fortalecendo. O torcedor, às vezes, não entende, fica chateado com a demora nas contratações, mas o Flamengo está de olho no mercado europeu. Mas vamos falar aqui do Meia Gerson. Ontem, à noite, num restaurante italiano, aconteceu uma reunião entre os dirigentes do clube de regatas do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel, com o Marcão, pai do Gerson, e também o seu empresário, e Humberto Paiva, que é o empresário que toca a carreira do jogador na Europa. Bom, esse jantar foi para traçar aí uma estratégia e oferecer essa proposta à Roma e tentar tirar Gerson de lá. O Gerson sempre quis jogar no Flamengo, a cabeça dele estava no Flamengo. Ele, como profissional, estava treinando com o elenco da Roma, né? A Roma que está se preparando aí já para as competições do segundo semestre. E aí, hoje, definitivamente hoje, a papelada foi assinada e Gerson é jogador do Flamengo. Os valores, 10 milhões de euros, 43 milhões de reais por 90% do Meia Gerson. 10% ficará aí ainda com a Roma numa possível venda futura. A Roma vai levar aí 10% do valor total. O Gerson é jovem, jogador, 22 anos, pode dar certo dentro e fora de campo numa possível negociação. Valor de mercado, pode explodir. Eu vou trazer aqui os números do Gerson para o torcedor rubro-negro. 22 anos, campeonato italiano, 64 jogos, 3.466 minutos em campo. São 5 gols, 4 assistências, 1.712 passes, 84% de precisão. 74 passes longos certos, precisão nos passes longos, 52%. 50 passes para finalizações, 65 desarmes, 30 interceptações, 36 dribles completados, 117 faltas sofridas, 54 disputas aéreas ganhas, aproveitamento em disputas aéreas, 48%. 77% de faltas cometidas, 10 cartões amarelos, 48 finalizações, 4% com o pé direito, 83% com o pé esquerdo, 13% de cabeça. Gerson no campeonato brasileiro. Foram 31 jogos, 1.912 minutos, 1 gol, 3 assistências, 569 passes, 81% de precisão. Precisão nos passes longos, 53%, 22 passes para finalizações, 34 desarmes, 7 interceptações, 11 dribles completados, 34 disputas aéreas ganhas, aproveitamento nas disputas aéreas, 39%, 65 faltas sofridas, 38 faltas cometidas, 6 cartões amarelos, 34 finalizações, 9% com o pé direito, 82% com o pé esquerdo, 9% de cabeça. Essa é o novo reforço do Negão, o meia Gerson, boa sorte Gerson e honre o manto sagrado. Falando também do novo zagueiro do Flamengo, o espanhol Pablo Mari, de 25 anos, completa 26 no dia 31 de agosto, e custou 1 milhão e 200 mil euros, aproximadamente 5 milhões de reais aos cofres rubro-negros. Só para explicar para o torcedor rubro-negro, porque segundo o Transfer Market, ele estava sem clube, né? Tinha acabado o contrato dele com o Manchester City, agora no último dia 30. E na verdade, foi o contrário. Acabou o contrato dele com o Deportivo La Coruña. E ele tem ainda esse contrato, na verdade tinha com o Manchester City, até 2020. Por isso que o Flamengo pagou esse valor. Eu trago aqui notícias boas para quem ainda não conhece esse zagueiro espanhol, Pablo Mari. Palavras de Alberto Torres, que é editor do jornal DTX Campeon. Pablo Mari foi um dos melhores da temporada, e seu bom momento não passou despercebido, despertando interesses de equipes da primeira divisão da Espanha. Mas decidiu aceitar a proposta do Flamengo, buscando uma aventura brasileira. Gigante de 1,93m e perfil de liderança, Pablo é um zagueiro seguro, completo, que domina bem as duas áreas, defensiva e ofensiva. É um defensor de qualidade, muito forte pelo alto, mas também tem velocidade. Ele também é um grande lançador e costuma fazer gols em jogadas de bola parada. Pablo é um jogador de equipe. No Flamengo, acredito que ele possa se tornar um baluarte por sua liderança e seriedade. Certamente, a torcida vai aproveitar e estou seguro que Pablo pode escrever uma nova página na história do Flamengo. Palavras de Alberto Torres, do jornal DTX. Zagueiro Pablo Mari é o terceiro espanhol a vestir o manto sagrado. O primeiro, o goleiro Talhadas, que disputou 19 partidas pela equipe em 1937, proveniente do Galícia, time ligado à colônia espanhola na Bahia. O segundo, José Alfarte. Ele ficou conhecido justamente pelo apelido de espanhol. Disputou 106 partidas pelo Flamengo entre 1961 e 64, marcando 15 gols. Ele foi campeão do Rio-São Paulo em 65 e campeão do Carioca em 63. Deixou o Flamengo para jogar no Atlético de Madrid, onde se destacou conquistando três títulos e chegando à seleção espanhola, pela qual disputou a Copa do Mundo de 1966. O zagueiro Pablo Mari tem chegado a prevista para amanhã, este sábado, e poderá se apresentar na próxima segunda-feira. Boa sorte ao nosso zagueirão Pablo Mari. Bem-vindo, honre o manto e vamos com tudo, Megão! O Flamengo assinou um contrato de um ano, até o meio de 2020, com seu novo patrocinador, o site de apostas SportsBetsAisle ou sportsbets.com. A parceria digital não contempla a exposição da marca na camisa rubro-negra e vai ser concentrada nas redes sociais do clube e nas ações de programa de sócio-torcedor. Assim como ocorreu com o Banco BS2, principal patrocinador do uniforme, os rubro-negros acertam um contrato que prevê um valor fixo e um outro variável. O pagamento dependerá do engajamento da torcida e da adesão ao site do novo parceiro, SportsBet.io, que já patrocina o Atfor na Inglaterra, ainda terá placas de publicidade no Nindurubu e também um camarote exclusivo no Maracanã. Com isso, o setor de apostas, que ainda está em fase de legalização no Brasil, já chega a quase metade dos clubes brasileiros da Série A. Além de Flamengo, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Santos, Fortaleza, Vasco, Atlético Mineiro e Corinthians têm acordos com empresas ligadas ao mercado. Fala, torcedor! Fala, torcedor! Olá, galera do canal Raflamelo. Meu nome é Lincoln, aqui do meu lado está o Davi. Nós falamos de Guarapari no Espírito Santo. E gostaríamos de deixar aqui o nosso comentário referente ao jogo na Arena da Baixada, onde eu vejo aí que o Flamengo, ofensivamente, foi magnífico. Aquela ideia ali do Jorge, aqueles treinamentos de colocar o pessoal para poder marcar aí sobre pressão. Ficou show, né, Davi? Agora, defensivamente, meu irmão, vai ter que melhorar muito. Outra coisa, o Flamengo, o Jorge Jesus, ele não pode tirar o Ilharão e o Queijar deste time. Não tem como, tem sempre jogar com os dois. É primordial para que nós possamos aí defender a zaga. Não há uma zaga boa se tirar um desses dois caras do time. Essa é a minha opinião, fica aqui, não sei se todos concordam comigo, mas é a minha opinião a respeito aí, né, desse novo esquema de Jorge Jesus, ok? Um abraço, fique com Deus. Tchau! Valeu, meu amigo Lincoln e seu filhão aí, Davi, lá de Guarapari. Terra boa, Espírito Santo, um abraço para todos os capixabas. Faça igual ele, seja comentarista por um dia. Mande o seu WhatsApp para esse número que está aparecendo, é o número da produção Raflamelo. Você salva aí na sua agenda e mande o seu vídeo, vídeo curto com a tela do celular na horizontal. Muito obrigado pela sua participação, comentário dele, análise do jogo. Vamos ao próximo. E aí, meu amigo Rafa, aqui é Giovanni de Maceió, Alagoas. Queria saber de você, esse zagueiro do Flamengo, vem ou não vem? Beleza? Um abraço aí, dá um alô aí para o Maceió aí. Tamo junto. Fala, meu amigo Giovanni de Maceió, Alagoas, terra boa. Nosso zagueirão já chegou com tudo. É o espanhol Pablo Mari, 25 anos. Chega para, pelo menos na minha visão, fazer dupla aí com o Rodrigo Caio. Já pensou, hein? Rodrigo Caio e Pablo Mari, tem tudo para dar certo nesse esquema aí do Jorge Jesus e melhorar ainda mais o sistema defensivo. Vamos ao próximo. Raflamelo, salve na ação rubro-negra. Aqui é o Moisés de Leme, São Paulo. Sobre o jogo, gostei, né? Apesar do susto que tivemos com aqueles impedimentos lá, né? A decoração é complicado. Mas eu acho que o time está evoluindo. O Jorge Jesus está com... Ele é um bom técnico. Qualquer um observa que ele é um cara experiente e tal. O problema é que não teve muito tempo ainda de treino, entendeu? Já pegou logo esse gramado sintético lá no Paraná, o Atlético. Lá ele é muito eficiente. É poucos times que entram lá e ganham, entendeu? Eu sei que por ser Flamengo a gente sempre espera mais, mas a gente tem que ter um pouco de paciência. Vai ter um jogo agora contra o Goiás. O que está faltando é... Infelizmente o Gabriel ainda perde muito gol. Não sei o que acontece com aquele cara. Ele é um excelente atacante, mas ele perde gol demais. E tomara que Deus calhe o pé dele para ele levar o Flamengo para frente. Um abraço aí a vocês. Isso é o que é Rafa Mello. Valeu, Moisés, de São Paulo. Analisando também o jogo Atlético Paranaense 1, Flamengo 1. Não gosta muito aí do Gabriel Barbosa, não. Aliás, além da contratação do Gerson, do Pablo Mari, do Rafinha, o Flamengo continua na Europa em busca de um atacante em ponta de lança, pedido aí do Jorge Jesus. A gente, antes dos salves, eu termino esse vídeo dando os parabéns à nossa joia. Nosso Vini, malvadeza. Vinicinho, hoje é aniversário dele. 12 de julho. Alô, Vinícius Júnior. Meus parabéns, meu amigo. Arrebenta aí no Real Madrid. Conquiste o mundo. Não só com a camisa do Real Madrid, como também da seleção brasileira, que possa voltar. Volta logo para o Mengão. Volta. 19 anos, Vinícius Júnior, nascido em São Gonçalo, do Flamengo para o Mundo. Uma das principais joias do futebol mundial. Parabéns aí, Vinícius. Agora vamos com os salves. E eu chamo ela. A presença deixa tudo mais bonito. A nossa Bia Fla, nova integrante do canal Raflamé. Valeu, galera. Um abraço. Bom, gente. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Bia. Eu sou nova integrante aqui do canal. Eu estou cuidando dessa parte da interação. Então, eu estou sempre tentando ler todos os comentários de vocês. Então, hoje eu vim aqui para mandar um salve para a galera que está pedindo. Então, comece em especial com o Gil Delvan, o Erinaldo e para a galera do Flagerê na Bahia. Para o Dandinho de São Paulo do Potengi. Para a Milena de São José na Bahia. Um beijo, Milena. Para a galera de Manaus, que está sempre aqui acompanhando a gente. Para o Deuvinho Almeida, para o Fredson Martins, o Alessandro Lima, o Wellington Silva, Marcelo Medeiros, Maico Mendes da Bahia, Bruno Matheus e o Elias Rocha. Vocês podem estar comentando aqui embaixo. Então, deixa o like aqui no vídeo e se inscreve aqui no canal. Um beijo.